Música Andavas a um Quando eu precisava e não tinha nada Onde é que tu tá? Andavas a um Quando eu acordava a barriga chorava sem comida em casa Andavas a um Hoje tenho um castelo mas lá nas barracas aí não paravas Andavas a um Tu andavas a um Andavas a um Quando eu precisava e não tinha nada Onde é que tu tá? Andavas a um Quando eu acordava a barriga chorava sem comida em casa Andavas a um Hoje tenho um castelo mas lá nas barracas aí não paravas Andavas a um Tu andavas a um Vem lá da madorna com a tal história do pai agarrado Todo magrela só quer a cavalo que a filha salvou que a mãe o criou É mas é o caralho E agora já treino é fotos no espelho está todo jardado Mas toma cuidado que na galeria só vídeos com a tua fofa do lado Olha para ele nariz empinado uma casa no pulso Tem uns três carros já nem parece que veio de um barco É mas é o caralho é mas é o caralho Aqui entra dinheiro desde o primeiro verso Por isso é cumprir o que a minha fazia acontece Que os anos ou fica mais caro Sábio calmo e esperto E tu? Andavas a um Não sei Andavas a um Não vi Andavas a um Diz lá Andavas a um Tu andavas a um Andavas a um Quando eu precisava e não tinha nada onde é que tu tavas Andavas a um Quando eu acordava a barriga chorava sem comida em casa Andavas a um Hoje tenho um castelo mas lá nas barracas aí não paravas Andavas a um Tu andavas a um Andavas a um E eles diziam-me André anda cá Se não contrata aqui vais ter tudo Tudo o que eu tenho é por mim conquistado Porque eu já sou filho do dono do mundo Amém A mim A ti A nós Eu sou o bastardo que a tu gapariu Que vai contra-a correndo pra viver os prós Cuidado cagula Que entre os deus quem veja circula E eu conto com os dedos quem aqui hoje faz parte da turma Cheira-me a mim Cada mão não fuma mas se deres trono E ela te esconde Naquele tempo que eu tava no bairro Andavas a um Andavas a um Não sei Andavas a um Não vi Andavas a um Diz lá Andavas a um Tu andavas a um Andavas a um Quando eu precisava e não tinha nada onde é que tu tavas Andavas a um Quando eu acordava a barriga chorava sem comida em casa Andavas a um Hoje tenho um castelo mas lá nas barracas aí não paravas Andavas a um Tu andavas a um Andavas a um Quando eu precisava e não tinha nada onde é que tu tavas Andavas a um Quando eu acordava a barriga chorava sem comida em casa Andavas a um Hoje tenho um castelo mas lá nas barracas aí não paravas Andavas a um Tu andavas a um Tchau 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 Tchau